Só de abertura, já iluminar, força o carinho Eu quero todo teu amor, que todo mundo saiba Eu quero muito pouco, grata dessa malha Eu quero mais um novo pra continuar A fera quer que o mundo morra, que todo mundo morra Vem rasgando balas, vem cosquindo balas Vem marcar as telas e respirando carins A minha, minha natureza não é bem pra amar Você, amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz com teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, tão cedo isso diz pra mim Viver contigo no jardim dos anos Chora, mas é amor Tchau 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 Obrigado.